Fala, galerinha! Olha só, na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o reino das plantas. Ok? Então, é mais um reino que nós vamos estudar. Nós já falamos sobre o reino monera, já falamos sobre o reino purotista, já falamos sobre o reino fung, agora nós vamos falar sobre o reino plantei, ou seja, o reino das plantas. Vamos lá! Então, falando um pouquinho dessas características básicas, em relação ao tipo celular, as plantas, elas são eucariontes, isso não é uma característica que é exclusiva desse grupo, como eu já venho comentado com vocês, somente as bactérias são procariontes, o resto, todo mundo é eucarionte. Em relação à organização celular, todas as plantas são pluricelulares, isso é um detalhe importante, importante de se observar, tá? Não existe, portanto, planta unicelular. Ah, mas e a alga unicelular? Mas lembra que a alga não é planta, né? A alga, ela está dentro do reino protista, então todas as plantas serão pluricelulares. E todas as plantas são autotrópicas, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento, ok? Aqui alguns exemplos de plantinhas, né? Dentro do reino plantel, nós temos uma diversidade imensa. E aí nós vamos falar um pouquinho das características desse grupo e vamos nos atentar à parte de sistemática vegetal. O que seria sistemática vegetal? Sistemática vegetal é a classificação das plantas, tá? Então nós vamos estudar os grupos que formam o reino plantel. Passando um pouquinho, para vocês verem que existe uma diversidade imensa dentro do reino plantel. Desde plantas pequenininhas, até plantas muito grandes, plantas sem flores, plantas com flores, sem frutos, com frutos. Uma variedade imensa mesmo, né? Olha só que lindeza! E aí uma característica desse grupo que é bem marcante é o tipo de célula que eles apresentam. Então a célula vegetal, ela tem... Ela é muito marcada pela presença de três estruturas. Primeiro, a parede celular. Essa parede celular, ela aparece do lado externo, né? Da célula. Então a última camada, digamos assim, a camada mais externa de uma célula vegetal, ela não é a membrana plasmática. Ela ainda tem essa parede celular formada de celulose. Isso é uma característica bem marcante do grupo, né? Lembra que fungo também tem parede celular. Mas a parede celular do fungo, ela é feita de quitina. Já da planta é celulose. São estruturas diferenciadas, tá? Nós temos também a presença do vacúolo, que pode aí ocupar até 80% da célula. Ele atua na regulação da osmose, ele atua no armazenamento de substâncias. E nós temos os cloroplastos, que são as organelas que têm clorofila e que vão, portanto, ser responsáveis pela fotossíntese da planta. É uma célula bem característica mesmo. E aí, as plantas, elas são divididas em quatro grupos. As brióptas, as pteridóptas, as gimnospermas e as angiospermas. E aí, a gente precisa, pessoal, ficar atento às características de cada grupo, tá? As brióptas e as pteridóptas, elas formam o grande grupo chamado de criptógamas. Criptógamas, são os vegetais que não apresentam sementes. Já as gimnospermas e as angiospermas, são as panerógamas, que são os vegetais que apresentam sementes. Na nossa videoaula de hoje, pessoal, nós vamos nos atentar a esse grupo aqui, tá? O grupo das criptógamas, também chamados de vegetais inferiores, que são esses vegetais que não apresentam sementes. Na nossa próxima videoaula, a gente fala um pouquinho das panerógamas, que são aqueles que têm sementes, ou seja, os vegetais superiores, ok? Então, vamos lá. Então, nossa videoaula hoje é sobre as criptógamas. Então, aqui, criptógamas, portanto, brióptas e pteridóptas, e as panerógamas, gimnospermas e angiospermas, né? Aqui, um pouquinho, falando da sequência evolutiva dos vegetais no planeta. Então, nós temos o surgimento das algas verdes, que não são vegetais, né? Mas que deram origem a vegetais. E aí, foi surgindo de acordo com o grau de complexidade, né? Brióptas, pteridóptas, gimnospermas e as últimas são as angiospermas. Briófitas. Quem são as briófitas, né? Basicamente, as briófitas é um grupo formado pelos musgos. Musgos são essas plantas, né? Pequenas, que ficam muito próximas a regiões úmidas, né? Próximas de rios, cobrindo as pedras, né? Parece um tapete verde mesmo. Olha aqui, mais exemplos de briófitas. Então, as briófitas, quando a gente fala em briófitas, vocês têm que lembrar de musgos, ok? As briófitas, elas são vegetais de pequeno porte, podendo atingir aí 2, 3 centímetros de comprimento. Então, ela é bem pequenininha mesmo, tá? Elas não vão apresentar raízes verdadeiras, caules verdadeiros, folhas verdadeiras. Elas têm pequenos caules, pequenas folhas, pequenas raízes. São chamadas de caulídeo, filídeo e risóides, né? Então, são estruturas bem pequenininhas. Também, não vão possuir sementes, tá? Então, elas não têm sementes, por isso que elas fazem parte daquele grupo de criptógamas, como eu falei pra vocês. E aí, a gente precisa entender depois como que acontece a reprodução delas se elas não têm semente, né? Elas também são marcadas pela ausência dos vasos condutores. O que são vasos condutores? Vasos condutores são estruturas que aparecem dentro de algumas plantas, né? Eles são o chilema e o floema e eles atuam como se fosse, assim, um vaso sanguíneo das plantas. Quando a planta absorve água e nutriente dos solos, né? Uma planta, uma geosperma, por exemplo, uma árvore, né? Ou até uma planta pequena, tipo a grama, ela absorve sais e nutrientes do solo. E esse transporte de sais e nutrientes do solo, pra chegar das raízes até a última folhinha lá em cima, ela acontece por meio desses vasos condutores, né? E também, quando a planta produz açúcares na fotossíntese, esse açúcar é produzido na folha, lá em cima, precisa chegar até as raízes lá embaixo. Então, esse transporte, ele é feito por vasos condutores na maioria das plantas, né? Por esses vasos que transportam essas substâncias. Agora, no caso das brióptas, elas não têm vasos condutores. Então, como que é feito esse transporte? É feito de célula a célula. Então, entra nenhuma, sai, vai pra outra, sai. O que faz com que o transporte de água e sais, que é chamado de seiva bruta, tá? E o transporte de água e açúcares, que é chamado de seiva elaborada, aconteça de um jeito muito, muito lento. E é isso que determina o tamanho das brióptas. É por isso que elas apresentam um pequeno pote. Porque como o transporte de seiva é muito devagar, muito demorado dentro dela, então, isso faz com que ela seja pequenininha. Se ela for grandona, imagina, até chegar lá em cima, o água e os sais, por exemplo, a planta já morreu, né? Então, não tem como. Então, é por isso que elas são pequenas. Isso é uma característica muito importante, viu, galera? Então, gravem aí, tá? As brióptas, elas são de pequeno pote e o que faz com que elas sejam de pequeno pote é a ausência de vasos condutores, tá? Além disso, elas não vão apresentar o grão de pólen. O que é o grão de pólen? É aquela estrutura que vai sair voando, né? Ou vai ser carregado, por exemplo, por um inseto, né? Por uma ave, por algum animal, que vai chegar de uma planta na outra pra que haja de produção. No caso delas, elas não têm essa estrutura reprodutiva. Então, elas vão ser plantas dependentes da água pra reprodução. Todas as plantas, basicamente todos os seres vivos, quase, né? São dependentes da água pra viver. Mas, no caso delas, elas são dependentes da água pra reprodução. Vamos entender como é que isso acontece, tá bom? Aqui, eu tenho um pouquinho da estrutura delas, né? Aqui embaixo, gente, onde tá escrito gametófito, é a estrutura da planta que vai produzir os gametas. O que são gametas? São as estruturas reprodutivas, são as células reprodutivas. No ser humano, os gametas são óvulos e espermatozoides, tá? Elas vão produzir gametas por essa estrutura que é chamada de gametófito. E aqui, eu tenho o esporófito, tá? Que é a estrutura que vai produzir os esporos. Esporos são células que vão cair no ambiente e vão germinar. Eu vou mostrar pra vocês agora que eu vou passar o ciclo reprodutivo dela, tá? Quando eu coloco aqui que a geração dominante é o gametófito, o que significa isso? Quando você olha pra uma briófita, quando você olha pra um musgo, é o gametófito que você tá vendo, tá? O gametófito, ele é N, ou seja, ele tem metade do número de gametas, desculpa, de cromossomos. Ele tem metade do número de cromossomos da célula, de forma geral, da planta, né? Já os esporófitos, ele tem o conjunto completo. Isso é porque ele vai produzir os gametas, tá? Então, vamos lá entender um pouquinho do ciclo reprodutivo. Olha aqui, pra vocês terem uma ideia. Isso que a gente vê do musgo é o gametófito. E isso que aparece só de vez em quando é o esporófito. Aqui mais imagens pra vocês verem. Tá bem ampliado. Então, como que funciona o ciclo de vida de um musgo? Bom, vamos lá. Eu tenho, então, os gametófitos aqui. Gametófito masculino e gametófito feminino. O gametófito masculino, ele vai produzir, portanto, gametas masculinos. O gameta masculino, ele é o anterozoide. O humano, gameta masculino humano, não é o espermatozoide? Pois o gameta masculino da planta é o anterozoide. E o da planta, na parte feminina, né, é a osfera. Então, como é que acontece isso? É muito simples, galera. Ó, é o ciclo reprodutivo. Então, a osfera, ela fica parada lá. Ela não sai do lugar. Ela fica na planta feminina. O anterozoide, ele precisa ir nadando até encontrar a osfera. Então, ele vai nadar daqui, vai nadar até chegar na próxima planta, ok? Mas como que ele nada? Ele nada pelas gotículas de água presentes no ar. Por isso que eu falo pra vocês que ele depende da água pra reprodução, tá? Então, ele vai nadando da estrutura masculina até a feminina. Ô, foi nadando, pronto, encontrou a feminina. Quando o anterozoide encontra a osfera, existe a fecundação. Porque é o gameta masculino encontrando o gameta feminino. Então, houve a fecundação. Fecundou, começa a nascer, em cima da própria planta, o esporófito aqui. Aí, esse esporófito vai produzir esporos, que são células que vão cair no ambiente e vão dar origem a uma nova plantinha, ok? Então, quando a gente fala que elas são dependentes da água pra reprodução, é por isso. Porque a estrutura masculina precisa nadar até a estrutura feminina, ok? Aqui é o mesmo ciclo. Então, resumindo, é isso, né? O gametófito, ele vai produzir gametas. Aqui, o anterozoide e a osfera. Anterídeo é a estrutura masculina que produz o anterozoide. A equegônio é a estrutura feminina que produz a osfera. O anterozoide vai nadar até a osfera e fecundar. E aí, vai dar origem ao esporófito. O esporófito produz esporos que caem no ambiente e produz o gametófito. Esse processo é chamado de metagênese. Metagênese porque existe a chamada alternância de geração. O que seria isso, né? Seria que, em determinados momentos, você olha pra planta e você vê o gametófito. E, em determinados momentos, você tem o esporófito, ok? Belezura? Aqui, exemplos de músculos, né? São briófitos. Próximo grupo que a gente vai estudar são as pteridófitas. As pteridófitas, elas são, basicamente, as samumbaias. O maior representante deles são as samumbaias. E, também, as avencas. Acho que todo mundo já viu aí uma pteridófita na vida, né? Aqui, né? Samambaia, avencas. Eu acho que eu tenho uma foto de avenca e depois eu mostro pra vocês, né? Bom, as pteridófitas, elas deram um passo evolutivo importante em relação às briófitas. Um não, vários. Primeiro que elas já apresentam caules, folhas e raízes verdadeiras. Mas, vejam que dos órgãos que formam uma planta completa, que é caule, folha, raiz, semente, flor e fruto, ela só vai ter caule, folha e raiz. Não tem semente, não tem flor e não tem fruto. Assim como as briófitas, não tem semente, não tem flor e não tem fruto, tá? Elas já são consideradas plantas traqueófitas. O que que é isso? São plantas que apresentam vasos condutores. E isso é um passo evolutivo importantíssimo se nós compararmos com as briófitas. Enquanto que as briófitas atingem aí seus 2, 3 centímetros, né? As pteridófitas, elas já conseguem, dependendo da pteridófita, atingir 15 metros, né? Nós temos a Samambaia Sus, por exemplo, que atinge aí seus 15 metros de comprimento. O que faz com que um grupo não passe aí dos seus... Vamos chutar alto, né? Um super musgo 5 centímetros e o outro grupo possa chegar a 15 metros. O que que aconteceu de um grupo pro outro? Foi a presença de vasos condutores, tá? Então, as pteridófitas, elas já apresentam vasos condutores. Ainda não tem sementes. Então, essas pontinhas pretas que vocês veem embaixo da folha de Samambaia, preto, marrom, não são sementes, tá galera? Isso é uma estrutura chamada de Soros. A gente vai falar dela daqui a pouquinho, tá? Ainda não possuem grão de pólen, então elas também são dependentes da água pra reprodução. Se elas são dependentes da água pra reprodução, o que que significa isso mesmo? Significa que o gameta masculino vai ter que nadar até o gameta feminino, tá? Então, é por isso que Samambaia também é uma planta que ela vive em ambientes úmidos, né? Tu não vai encontrar uma Samambaia no deserto, porque não tem como ocorrer a reprodução, ok? E nesse caso, o esporófito é a geração dominante. Então, a estrutura que você vê, né, é aquela que é o conjunto cromossômico completo. Aqui os Soros. Os Soros, eles são estruturas reprodutivas, tá galera? Aqui olhando bem de perto, quando eu era criança eu achava que isso era bicho da planta. E eu ficava arrancando, mas, coitada da planta, né? Machucava ela, não façam isso, tá? Olha o soro. O soro é a estrutura reprodutiva da Samambaia, tá? Isso aqui é um báculo. Báculo são as folhas jovens da Samambaia, né? Elas são enroladinhas, porque depois elas vão desenrolando e façam a queda da folha da Samambaia. Olha que coisa mais linda, gente. Maravilhosa, né? Essa planta. Olha aqui, basicamente, o ciclo de vida das Pteridotas, né? Das Samambaia. Então, eu tenho aqui o esporófito, que é o que a gente enxerga, tá? O esporófito, ele vai produzir esporos. Esses esporos, eles são constantemente produzidos, basicamente, tendo água, né? E esses esporos, eles são produzidos por meio dos soros. Então, voltando lá, ó, é essa estruturazinha que fica embaixo da folha que vai produzir os esporos, tá, galera? Então, ela é uma estrutura importante, chama soro. Cada pontinho desse chama soro. Importantíssima para a reprodução do vegetal, tá? Então, esses pontinhos que ficam embaixo da folha da Samambaia, ele produz esporo. Os esporos caem no ambiente e vai produzir o gametófito, que é aquela estrutura que produz gametas, ok? No caso da Samambaia, esse gametófito, ele é hermafrodita, ou seja, tem estrutura masculina e feminina, ok? E aí, a gente fala também que ele é um gametófito cordiforme, que é em forma de coração. Olha só, então, eu tenho a produção aqui de anterozoide e de osfera, que são os gametas masculino e feminino, e a história é a mesma, tá? O anterozoide vai nadar até a osfera, fecundou, vai dar origem a uma nova planta, tá? Basicamente isso. Então, eu tenho o gameta masculino nadando até o gameta feminino, o que faz com que a planta ainda seja dependente da água para reprodução, né? Ah, e qual que é o problema de ser dependente da água para reprodução, professora? Não, problema nenhum, né? A planta tá aí, ela tá no planeta existindo, então pra ela tá funcionando. Só que assim, ela acaba ficando limitada, então ela não consegue conquistar grandes ambientes, né? Pelo fato de que ela precisa dessa umidade do ar elevado para conseguir se reproduzir, né? Então, pensando aí na conquista de territórios, né? Digamos assim, acaba que pra planta é um pouco desvantajoso, né? Olha essa imagem, que coisa mais linda. Eu tenho o gametófito aqui da samambaia. No caso das pteridotas, gente, o gametófito, ele também recebe o nome de prótano, tá? Então, eu tenho o prótalo, vou usar outro termo para vocês gravarem. Eu tenho o prótalo aqui da samambaia e houve a reprodução, ó. Então, tá nascendo uma nova samambaiazinha. Olha que coisa mais linda. Olha que bonito, como ele é em forma de coração mesmo. Lindíssimo, né? Então, resumidamente, o ciclo de vida da samambaia, eu tenho o esporófito, que é o que a gente vê na samambaia. Embaixo das folhas, eu tenho os soros, esses pontinhos marrons escuros, né? Esses pontinhos, eles vão formar esporos que vão cair no ambiente e vão germinar, dando origem ao prótalo ou gametófito. Esse prótalo ou gametófito produz gametas, anterozoide e osfera, osfera feminino e anterozoide masculino. O anterozoide, ele precisa nadar até a osfera. Encontrou a osfera, fecundou, houve a fecundação, vai formar uma nova plantinha, né? Então, forma um novo esporófito, ok? Olha que bonitas. Essa aqui é a avenca, pessoal, que também faz parte desse grupo, né? Basicamente, samambaias e avencas. Ela é uma graça também, né? É uma lindeza, olha. Aqui é um quadro comparativo entre brióptas e pteridóptas, que são as duas, que são as criptógamas, né? Que são as seis sementes. Então, as brióptas, né? Aqui em vermelho estão as diferenças, aqui em branco estão as semelhanças. Então, as brióptas, elas são avasculares, ou seja, elas não têm vasos condutores, o que limita o tamanho delas. Já as pteridóptas são vasculares, têm vasos condutores. As brióptas são de pequeno porte e as pteridóptas de médio porte. Por quê? Por causa dos vasos condutores, tá? Isso tem a ver com a questão dos vasos condutores. As brióptas, elas não têm raízes, caules e folhas verdadeiras, né? Risoide, cauloide e filoide. E já as pteridóptas, sim, têm raízes, caule e folhas verdadeiras. Então, são essas as diferenças entre elas. Mas elas ainda apresentam muito mais semelhanças, né? Ambas não apresentam nem semente, nem flor, nem fruto e nem o grão de pólen. E lembrando que o grão de pólen, ele é uma estrutura que tem o gameta masculino dentro dele, né? Então, aí nesse caso, quando a planta adquire o grão de pólen, isso significa que ela não vai mais precisar o gameta masculino nadar até o feminino, né? Ele vai ser levado ou ele vai ser carregado. Enquanto isso, enquanto elas não têm, elas dependem da água para se reproduzir. E vivem em ambientes úmidos porque dependem da água para a reprodução. Ok? Vamos fazer um exercíciozinho para a gente ver se entendeu a aula rapidinho. Vamos lá. Um organismo multicelular, fotossintetizante. Então, ó, multicelular, pluricelular, fotossintetizante. Opa! Vamos lembrar. Quem será que é isso, né? Possui sistema vascular e não possui frutos ou sementes. É uma... Vamos lá, galerinha. Um organismo multicelular, fotossintetizante, pode ser uma planta, pode ser uma alga multicelular. Possui sistema vascular. Aí já não dá para ser uma alga, né? Porque a alga não tem sistema vascular. Então, pode ser planta. Ok? Temos lá. Brióptas, pteridóptas, gimnospermas e angiospermas. Ele fala que possui sistema vascular. As brióptas não têm sistema vascular. Sobrou pteridóptas, gimnosperma e angiosperma. Giminospermas e angiospermas, elas vão possuir sementes, né? E as angiospermas vão produzir frutos. Então, sobrou quem? As pteridóptas. Então, é uma pteridópta. Alternativa C. Vamos fazer mais uma, né? Foi tão rapidinho. Vamos lá. Em relação às brióptas, os musgos, plantas avasculares, é correto afirmar que... Vamos lá. Então, vamos lá, né? Em relação às brióptas, é correto que... As espécies terrestres apresentam tamanho variado, chegando até uma altura de 5 metros, de acordo com o ambiente em que vivem. 5 metros, brióptas? Imagina, né? Coisa de centímetros, porque elas não têm vasos condutores. B. Vivem, geralmente, em ambientes úmidos e sombreados, como troncos de árvores, barrancos e pedras. Opa, essa pareceu promissora, hein? Vamos lá. C. Sua reprodução é assexuada. Assexuada, não. Nós temos lá o gameta masculino, o anterozoide, que nada até o feminino, a osfera. Não é reprodução assexuada. É sexuada. Envolve troca de gametas, né? Seu corpo é composto por raiz, caule, folhas, flores e frutos secos. Não. Não, 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 não. Não tem raiz verdadeira, nem caule, nem folha verdadeira. Fruto, então, nem se fala, né? Então, correto a alternativa... Opa! Alternativa B, né? Que vivem em ambientes úmidos e sombreados. É isso aí, né? E só mais uma aqui. Sementes plantadas por atletas nos Jogos Olímpicos começam a germinar. Não sei se vocês lembram disso, né? Nas Olimpíadas do Brasil, os atletas receberam sementes, né? E aí, essas sementes, elas foram plantadas, né? Com a ideia que germinasse, dessem origem a mudas, né? Que depois iriam se desenvolver, né? Então, beleza. Vamos lá. Considerando que nem todas as espécies vegetais se reproduzem através de sementes, respondo. Qual das plantas abaixo não pode ter sido plantada pelos atletas na abertura dos Jogos Olímpicos através de semeadura? Ou seja, qual das plantas abaixo, eles não receberam a semente, com certeza? Pau Brasil, Palmeiras, Samambaia ou Pitangueiras? Muito fácil, né, gente? Alternativa B, é C. Samambaias, né? Eles, com certeza, não receberam semente de Samambaia. Com certeza absoluta. Pelo fato de que semente de Samambaia não existe, ok? Bom, nossa videoaula, então, era essa. Beijinho. Até a próxima pra gente ver os outros dois grupos que estão faltando. De gimnospermas e angiospermas. Beleza, pessoal? Bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.